agora eu vou mostrar a vocês pessoal os animais saciados né, já chegaram aqui ó, sair mais do confinamento, que eu comecei a soltar agora recentemente, ó, tudo com barriga cheia, enfim, nós saímos da seca pessoal, conseguimos vencer né, mais uma batalha, encerramos, é, o curso de medo de passar balma, graças a Deus, e da hora pra frente os animais vão comer né, a pasto, a área de mato verde, e capinhaçu verde né, constantemente, porque agora com as chuvas né, todas as capineiras agora né, começam a crescer de uma forma sem explicação né, cresce muito rápido, coxo cheio tá vendo, pra o rebanho que tá chegando, ele já tá começando a rejeitar um pouco o capim né, e por isso que eu tô quase fazendo um novo manejo né, mudando o manejo aqui da propriedade, isso pra ficar pra um próximo vídeo, eu vou estar falando a vocês o que eu vou estar fazendo com o rebanho de ovinos né, pra que a gente não possamos perter o capim né, porque se o capim crescer muito, vai ficar muito caneludo né, vai ter um volumoso muito grande, e aí, vai perder a proteína né, e a qual é do capim, então eu vou estar fazendo um manejo novo aí, não sei se vai dar certo, mas aguarda os postos do capítulo aí, o rebanho tá chegando, o rebanho de ovelhas, pra tá com essa alimentação aqui, eu vou estar mostrando a vocês, sem concentrado nenhum, apenas capim. Vai descer o corredor aqui ó, olha como é que eu venho lá tá, olha que maravilha aqui, como é que vai estar, até eu comecei a descer ali ó, e elas já estão começando a descer de barriga cheia, por enquanto não estão em capim ainda né, estão tudo em uma área de mato ali em cima, um mato que foi roçado recentemente, então criou um boto nativo né, eles gostam bastante de comer esse boto nativo, então estão alimentando lá. Ó, ó, você percebe até no descer né, não tá em gol, aquela afuitada, como na seca, se fosse na seca, desceria, uma vez daria muito grande, então já começaram a ficar saciados lá no pasto mesmo ó, tô percebendo muitos de barriga cheia ali ó, vocês vão observar né, então aqui agora, os animais agora da cor pra frente né, já vão começar a melhorar bastante aí, já melhoraram muito né, ó, você vai acordar dos animais, como é que já estão ó, as barrigas, vendo? Não tô nem preocupado, ó, você viu ó. Bem devagarzinho, é importante ó, olha que maravilha, então o rebanho começou a melhorar, então melhorou todo o rebanho mesmo. E aí 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 Percebe que estão escolhendo, né? Alguns pontos para se alimentar É, de ontem para hoje, né? Sobrou até comendo coxo Pela primeira vez agora nesse ano Sobrou comendo coxo Sobrou muito capim de banho de cedo, né? E os animais estão saciados, né? Já estão começando a encher a barriga lá no pasto mesmo Logo mais aí, né? Os animais não querem nem capim mais Ó Como é que o rebanho tá lindo já Então eu vou deixar isso alimentar aqui Para que eu acabei de se alimentar Eu vou mostrar pra vocês, né? Como é que vai estar todas as barrigas E mais aí Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal Os animais saciados, né? Já chegaram aqui, ó Os animais do confinamento Que eu comecei a soltar agora recentemente Ó Tudo com barriga cheia Deitadinho, tá vendo? Ó Esse aqui é o castreiro, tá vendo? Tá castrado, ó Olha que borreguinha linda Lestiça Tem alguns no coxo comendo E Olha o tanto de comida que sobrou Ó Aqui dá pra gente passar a noite toda E mesmo assim ainda não acaba, né? Olha os animais, ó Olha as barrigas Todo mundo de barriga chega Aí eu tô trabalhando, ó Ó O satinês ali O Dorp também tá trabalhando E o outro satinês tava no canto também Ó Olha a carreira, ó Que ela com certeza tá no cio E algumas ovelhas ainda Permerece um coxo ainda Se alimentando, ó Acabando de complementar Mais grande maioria Como vocês estão observando Já estão saciadas, ó E aqui Estão os borreguinha no confinamento também Se alimentando com o capim verde, ó Olha aqui, ó Só que nesse pocado e bravo Isso aqui Não aguenta ver uma pessoa perto Que tá amarrada Esse é um reprodor marrudo Dorpzinha tranquilo Olha aí, ó Tá disputando a ovelha, ó Os dois reprodutores Ó, bichinha pequena Dorpzinha pequena Ó, barriga Passa, tá cheia Então, assim Assim nós acabamos o dia hoje, né Um pasto ali todinho ainda Se quiser comer, como Se não quiser, não come, né Ó Capim verdinho Então, o importante é isso aqui, tá vendo É comida no coxo Os animais comendo Animais saciados Deu uma fome e vai no coxo, né E olha aqui da gente que é cuidador, né Ver animais saciados aí, ó Sem berrar, tá vendo Importante, né Que na seca tava insuportável Tá vendo as ovelhas Tempo tudo berrando Mas era por falta de comida, né Então agora a gente percebe que Alimentação e abundância Já melhorou o quadro E logo mais os animais Tá tudo redondo Tudo melhorado, ó Já tá melhorando Graças a Deus Tão tudo melhorando Esse aqui tem o pé que eu tô gravando pra vocês Ele em cima Eu soltei as paridas Ali é o novo aprisco Que eu fiz, né Pro pato, tá vendo Aí criou um matezinho lá Como lá não colocou animal Muito animal Bate ainda, né Criou um matezinho Coloquei as ovelhas paridas aí em cima Olha as borreguinhas lá, ó Nasceu essa semana ainda Tá tudo no matezinho ali, ó Perte da casa, né Fica olhando Tem umas ovelhas pra parir ainda Aquele momento pra parir Aquela ovelha Olha o tamanho do ovo, ó Aquele momento aqui, ó Na sala de parir Então Esse foi o vídeo de hoje, né Eu espero que tenha gostado do vídeo Se eu gostou do vídeo Já sabe, né Deixa aquele like Pra avisar o canal, né Se você for novo por aqui E quiser acompanhar mais o meu dia a dia Da propriedade Com vídeo de dica Manejo e tudo mais, né Que envolve a criação de ovinos Convido a você a se inscrever, né Que você não vai se arrepender De uma oportunidade pra gente aí E ativa as notificações Pra você não ficar de fora Em mais nenhum vídeo do canal, né Nós estamos postando vídeo Praticamente todos os dias E vídeo de novo Toda semana pra vocês aqui Com vários conteúdos bacanas, né Que eu tenho certeza Que você vai gostar bastante Também compartilha nossa mensagem, né Pra os produtores aí Que possam estar conhecendo Nosso trabalho Que é muito importante, né Então um forte abraço pra vocês Obrigado por ter tido Até o próximo E aí Tchau, tchau.